Quero que você Te deu nova vida Esse é o poder de Deus Ele é vida Ele é vida Ele brilha no seu coração Ele é vida Ele é vida Ele brilha no seu coração Quero que você Preste atenção Se quiser ter esse amor É só estender as mãos Ele é Jesus O sol que brilha mais Ele é a luz Ele é o príncipe da paz Quero ouvir! Ele é vida Ele é vida Ele brilha no seu coração Ele é vida Ele é vida Ele brilha no seu coração Ele é vida 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 Ele é vida